É muito bom a gente estar aqui junto com as meninas, a gente se encontra aqui e pra gente trabalhar, e a gente trabalha com alegria, todo mundo sorrindo e tira brincadeira uma com a outra, é muito bom estar aqui. Meu nome é Débora de Nazaré da Costa Lima e sou residente de Itapiranga. Nós já estamos aqui na associação há dois, vamos fazer três anos, a gente está funcionando, a gente não tinha trabalho, a gente não tinha renda nenhuma e com a chegada da Ineva, ela melhorou, transformou a vida de muitas mulheres. Através do projeto eu conheci todas as meninas que estão aqui, eu não conhecia nenhuma delas, cada uma costurava no seu local, na sua casa. Quando mudou para o projeto Elas Empreendedoras, foi quando a gente se juntou e se conheceu e estamos aqui até hoje. Aqui na associação a gente produz alimento, que a gente está com uma demanda de merenda escolar, a gente também produz biojóias, a gente trabalha com costura, o que pedir a gente enfrenta. Eu gosto muito de estar aqui de Itapiranga, meus pais estão daqui, minha família toda é aqui. Então eu, é um lugar que eu me identifico mesmo e aqui é meu lugar, com certeza. Já comprei minha casa, quero reformar, comprei minha moto, que eu também não tinha. E eu sou feliz hoje.